O goleiro Rodolfo conversa com os amigos do site Esporte MS. Rodolfo, todo bom time começa com um bom goleiro. E parece que o Guaicruz foi buscar você para fazer uma boa campanha nessa Série B? Realmente, acho que, como você disse, preparado, já estou em forma, venho trabalhando. Então, fiquei feliz em ter acertado com o Guaicruz, um clube aqui sério. Apesar de trabalhar com a categoria de base, mas também já passa a pensar no equipe profissional para o ano que vem, para a Série A. Acho que é importante passar a garotada e estar disputando o campeonato estadual em primeira divisão. Agora, botar na cabeça deles que o campeonato sub-19 já acaba e tem que almejar algo mais. Então, eles têm que almejar algo grande para eles e estou feliz em estar fazendo parte desse grupo aí. Como é que surgiu esse convite para você retornar ao futebol sul-mantogrossense? E uma Série B que tem um grupo, junto com vocês, Guaicruz, Camapuã, Coxim e Chapadão. Só dois classificam, Rodolfo. O convite é uma conversa com o Ney, que eu tive. Aí ele ficou de organizar algumas coisas, também a saída do goleiro que estava aqui. Aí a gente entrou em acordo e foi bom para os dois lados. Então, como eu disse, estou feliz. E como você disse, é um grupo difícil. Acho que tem uma vantagem que o sub-19 vem treinando. Aí tem o Guilherme de fora também, que foi artilheiro da Série A. Vinha jogando também. Então, isso já é importante. Daí tem o alemão, o zagueiro também, já mais experiente. Então, é tentar botar na cabeça dessa gurizada, que esqueceu um pouco o sub-19, o título, que com certeza eles vão conquistar. E dar sequência no trabalho aqui para o ano que vem. Você está disputando uma Série A de Estadual aqui, quem sabe visando uma Papa do Brasil, um Campeonato Brasileiro de Série D, Papa Verde. Então, acho que isso é importante para dar visibilidade para eles. O problema é que lá na concentração você vai ser o tiozão, né? Realmente, para você ver como o tempo passa. Acho que, meio da gurizada ali, estou com o 27, já estamos chamando de vovô lá na casa. Mas é isso daí, a gente vem para ajudar, para somar. A gurizada é gente boa. Acho que está focado também, né? No sub-19 quanto no profissional também. Então, acho que é dar sequência no trabalho aí. Vim para somar e o que eu tiver que fazer para ajudar essa gurizada aí, eu vou fazer. O problema é que muita gente acha que você é um pouquinho mais velho. Na idade, você começou muito cedo também. E começou a aparecer no profissional também muito cedo, né, Rodolfo? Realmente. Tem muita gente, acho que tem mais de 30 aí, mas estou com 27 anos aí. Comecei cedo, como você disse, lá em Goiânia. Depois vim pro operário, passagem pelo comercial. Cinco anos de comercial. Agora aí no Guaicuruso. Feliz. Dá sequência, mas 27 anos ainda para goleiro. Esse goleiro começa a ficar bom depois dos 27. Sim, está inspirando no Rogério Senna, hein? Realmente, o Rogério é um exemplo aí para nós, para a garotada aí. O cara que está com 41 anos, vem jogando, vem fazendo um grande campeonato brasileiro. E espero ter o mesmo papel que ele tem de São Paulo aqui no Guaicuru, servir de exemplo para a gurizada aí. Beleza.